Em Capelinha, a polícia procura uma dupla que furtou uma motocicleta. O caso foi registrado no povoado de Vendinhas, que é na zona rural. Ué, foi Antônio, a dupla foi lá e levou a moto então, né? Peraí, comércio, e aproveitaram, é um funcionário de uma escola que tinha essa motocicleta como seu veículo para o deslocamento, daí a importância. Então vamos contar com o Curiódico, diz que denúncia 181, o 190, o 197, para que as pessoas identifiquem esses dois cidadãos. Infelizmente a gente não pode mostrar o rosto, né? Mas já estão identificados aí fisicamente, a moto é essa aí que está no vídeo. Quem tiver informação dessa moto, antes que ela seja desmontada, também conhecida essa atitude como depenada, e possa ser devolvida ao seu legítimo dono. Normalmente o que se faz é pintar a moto de outra cor ou desmontá-la. Quem tiver informação desse veículo, vamos ajudar esse funcionário dessa escola, um homem de 53 anos, que depende desse veículo para o seu deslocamento na zona rural. Todo mundo sabe da importância, é funcionário de escola, é uma pessoa que trabalha, teve muita dificuldade para comprar esse veículo. Então, será possível que ninguém tenha informação onde é que está esse veículo? Faça a sua denúncia que a polícia vai lá e recolher esses dois cidadãos para ser levado à delegacia e ouvir alguns conselhos, algumas orientações para não fazer isso com o funcionário de uma escola, Nicomédias. Que coisa, né, gente? Ninguém tem paz, né? Olha lá, olha só a tranquilidade. É de dia com sol quente, pelo que eu estou vendo, né? Sol quente não que está chovendo esses dias, né? Mas de dia, olha lá. Olha. Olha. Ah, dá para identificar, né? Dá para identificar. Só conhece o andado, né? Conhece. Até o número do pé, a pessoa, pelo vídeo, fala Ah, é fulano o tamanho do pé dele lá. É. Obrigado, Fão Antônio Peixe. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço.